Senhoras e senhores, temos novidades incríveis do Baldur's Gate 3 do sistema de criação e desenvolvimento de personagens. Sabe aquelas larvinhas? Elas vão influenciar a sua build, mano, doideira! E além delas também, temos novidades sobre a questão de raças no jogo, né? Como que as raças vão influenciar a sua build. E a gente tá vendo aí o vídeo do Facts to Alive, foi ele que trouxe as informações, é de lá que eu peguei. Tem bastante coisa repetida de informações, mas essa informação, mano, explodiu minha mente. Porque aí, pra quem tá ligado como é o Baldur's Gate, isso não é spoiler, né? Desde o comecinho, a gente tem essas larvas que foram implantadas na nossa cabeça. E essas larvas, elas são... A gente tá querendo tirar essas larvas, né? Então elas nos conectam com várias outras pessoas ali no cenário, né? Então várias pessoas foram capturadas, essas larvas estão na cabeça dessas várias pessoas e as larvas se comunicam. Então é um jeito que a gente tem de, às vezes, influenciar uma decisão de alguém ou de saber o que uma pessoa tá pensando. Enfim, essas larvinhas aí são um problema. E o nosso personagem começa aí entendendo sobre as larvas e muita gente fala Velho, a gente precisa tirar essa larva da nossa cabeça, esse negócio tá fazendo mal pra gente e tal. Então o primeiro capítulo do jogo ali, grande parte da lore é em cima de vamos achar uma cura. Vamos achar um jeito de tirar essa larva da nossa cabeça. O que o pessoal que jogou o jogo completo, então, o próprio Facts, o Wolfhart, a galera que foi convidada pra ir pra Bélgica, quando o estúdio da Larian jogou, já teve como jogar com relação aos poderes de Illited, né? No caso aí a gente tá vendo o Dark Urge, né? Que é aquele personagem psicopata. Eu falei dele aqui no último vídeo, se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar o link aí. E aí, na verdade, o que ele mostrou isso aí, mano? Fiz assim, ó. Porque, resumidamente, o ponto é esse, né? Então vocês podem ver que ele tem uma larva aqui, que ele pegou. Quem jogou essa cena aqui, tá ligado? A gente encontra esse anão morto aqui, a gente conversa com os amigos dele. E os amigos dele saem de lá, ou enfim, ou lutam com a gente, independente. Mas quando você vai interagir com o corpo dele, a gente vê essa larva. E a gente tinha como interagir com essa larva, né? A gente tinha como mexer nessa larva, a gente tinha como tentar esmagar essa larva, mas essa larva ficava brigando com a nossa mente e tal. O que agora liberou na versão final do jogo é isso aí. Você tem uma imagem do cérebro do seu personagem. E aparentemente, mano, essa larva vai liberar coisas da sua build, né? Então, por exemplo, ele tá com a sorte dos reinos distantes. Quando você faz uma rolagem de sucesso contra o inimigo, você pode mudar isso por um ataque crítico, né? Então você aumenta a sua chance de crítico quando você acerta um ataque. Do outro lado aí tem a alta periculosidade, né? Ou apostas altas. Você dá um poder de cura quando ataca. Então deixa o inimigo vulnerável a todo tipo de dana. Enfim, você vai ter opções de build. Com essas larvinhas que ficam na nossa cabeça aí, que até agora não tava muito claro o uso delas, né? A gente tem isso. A gente tem outro spoiler também que rolou lá. Eu não vou falar sobre isso, mas uma dessas larvas aí morrendo. O que matou uma dessas larvas, né? Mas enfim, a gente ainda não sabe muito bem o que essa larva vai influenciar na história, né? Se ao final do jogo, se você deixar essa larva te consumir, se você vai virar um devorador de cérebros também. Ó, ele puxou a larvinha, ó. E ele coloca a larvinha, tá vendo? E aquela região do cérebro agora vira um novo poder pro personagem, mano. Achei isso muito maneiro. Ali também a gente tem um outro detalhezinho, né? Isso aqui tudo nada de chão no painel. Mas ó, ele tá com uma capa, né? Já tem um espacinho de equipar capas ali. E o personagem dele está com uma capa que dá um visual bem maneiro, né? Não sei se eu gosto muito da armadura do conjunto, mas a capa em si é bem legal. Certo? Então, isso aqui já, mano, me deixou num hype absurdo. Por quê? O grind no RPG, né? É como vocês estão ligados, ele vai ficando cada vez mais longo, né? Mas como ele é um jogo que no nível 12... O nível 12 é o nível máximo do jogo. Então a gente já tem acesso até o nível 5. Mas, mano, o nível 4 ali, o nível 3 pro 4, 4 pro 5 demora muito. Então essas larvas, elas vão... E essa é a ideia deles, ó. Eles... É, é... O pessoal da Larian... Ah, esse aí foi o spoiler que eu falei que a gente teve, né? O pessoal da Larian falou que a ideia é que a gente, mesmo nessa parte mais longa do processo de desenvolvimento do personagem, a gente sinta que nosso personagem está evoluindo e está mudando, né? Por mais que você precise de mais XP. O outro ponto é... Deixa eu ver se é... Não, deixa eu colocar no trecho certo aqui. É esse aqui, ó. Vou colocar aqui. É... O pessoal do Faxxor conversou sobre duas coisas. Primeiro de tudo, agora, a raça do seu personagem não vai mais influenciar nos atributos, pelo que eu entendi. O que vai influenciar nos atributos vai ser a classe dele, tá? Não entendi direito se é a raça ou se é a sub-raça dele, tá? Porque... O que que é a ideia do negócio? Ahm... Pra você ter mais liberdade. Eu já estava falando aqui sobre a dificuldade de criar um anão bardo, né? E agora, na nova versão do D&D, porque esse jogo é baseado no D&D 5ª edição. Eu tô com o livro ali no chão, não vou pegar, que eu já mostrei todo o vídeo. Mas, esse jogo é baseado no D&D 5ª edição, de regras. Porém, eles já estão desenvolvendo e já tem playtests do D&D One. É uma nova versão do Dungeons & Dragons. E é uma versão que a ideia dela é ser mais versátil, né? Que você tenha mais liberdade, mecânicas que funcionem melhor. Pra você ter autonomia de personalização do seu personagem. Então, por exemplo, eu falei já sobre eu fazer um anão bardo e não funcionar. E no One Day Day já seria possível, né? Também tem o livro do... As criaturas de Mordekaisen. Também é 5ª edição do Dungeons & Dragons. E esse livro, ele já coloca várias outras raças. E ele te dá liberdade de você distribuir os seus pontos de atributos, né? Da maneira que você quiser, você não fica mais preso, né? Então, tipo assim, ah, não, tem que ter constituição. Eu achei um pouco confusa a informação no vídeo do Fextra. Eu tentei apurar. Não achei ninguém que falou melhor do que ele sobre isso. Mas o que ele falou é que agora a sub-raça não vai influenciar no atributo. O que vai influenciar é a sua classe. Resumidamente é, se você fizer um guerreiro, você vai estar mais forte. Você vai ganhar aquele bônus de força. Se você fizer um mago, você vai ganhar o bônus de inteligência. Eu não entendi direito se é a sub-raça ou a raça, tá? Eu acho que é só a sub-raça pelo que ele falou ali. Mas o ponto todo, por que disso? Porque de qualquer maneira, a gente vai poder zerar os pontos da nossa build, tá? O que que é isso? É, a gente vai encontrar um NPC. Esse NPC provavelmente vai ficar no nosso acampamento. E toda vez que você falar com ele, você pode zerar, dar respect nos seus pontos, né? Então seus atributos voltam do zero e você redistribui os pontos. A Laranja já tinha anunciado isso, porque a ideia deles é que a gente não seja punido pela nossa decisão de build, né? Pra que você possa criar builds diferentes, criar personagens, errar e acertar e tudo mais. Outra coisa que também vai ter no jogo é o multiclasse. O multiclasse é um esquema difícil, mano. Se você fizer multiclasse nas primeiras vezes que você for jogar RPG, você vai errar. Então eles não queriam que as pessoas fossem punidas, né? Que o personagem delas chegasse lá no ato 3 fraco. Então eles deixaram essa opção de respect. Porém o respect, apesar dele resetar os pontos e talvez até resetar as classes do multiclasse, ele não vai resetar a raça. A raça é fixa. E por que a raça é fixa? Porque também pelo que a Laran falou com o Factory e com os outros produtores lá, teve duas apresentações, tá? Teve uma apresentação aberta, que é aquela que a gente já cobriu, e teve uma apresentação fechada só para os produtores de conteúdo. E o que a Laran falou para os produtores de conteúdo nessa apresentação fechada é que... Deixa eu voltar aqui na parte de multiclasse, que é onde tem os melhores trechos. O que a Laran falou sobre isso para o pessoal na apresentação fechada é que eles... De novo, eles não querem que a pessoa tenha essa frustração, né? Eles querem que o multiclasse e tudo isso seja versátil. E a raça vai influenciar na história do jogo. Como assim? Mano, você vai conversar com um Tifling, por exemplo, o Zevron lá na primeira cidade, se você for um Tifling, você vai ter opções de conversa que outros personagens não vão ter. Entendeu? Então, a ideia deles de você fazer o respect dos pontos é para você ter liberdade de build, porém você não... Não tem como ter um respect de raça, porque o respect de raça atrapalharia no desenvolvimento da história do jogo. No Divinity tem um capacete que te permite mudar de raça, né? Então, você coloca um capacete e você pode ser de outras raças. É uma magia que você vira outras raças, que também tem a questão do disfarce e tudo mais. Mas você não vai poder mudar a sua raça, porque isso vai contar um pouco da história do seu personagem, né? Então, se você criou um draconato, você vai ter que jogar com esse draconato até o final. Se você criou um elfo, você vai ter que jogar com esse elfo até o final. Mas eles, por mais que te prendam na raça, eles queriam te dar versatilidade na construção do seu personagem e eles colocaram também essa questão das larvas no cérebro, que vão influenciar também na sua build, te deixar muito forte. O pessoal tá falando aí até sobre explodir a cabeça dos outros com o poder da mente. Vai ser legal pra cacete! Eu estou muito empolgado. Cada coisa que eu vejo do jogo, eu fico muito mais empolgado e tô trazendo. Você chegou até aqui e não tá entendendo nada? Você é maluco. Mas eu fiz o guia básico já do vídeo, do jogo. Eu tô realmente calculando aqui exatamente pra quando fazer os vídeos de builds, porque as builds é um pouquinho mais complexo, porque eu não sei até onde vai mexer, né? Mas aqui a gente já tem um gostinho da nova tela de upgrade. Tá muito prático. Eles dividiram o level up por etapas. Vocês podem ver aqui em cima, né? Então você faz o level up, sobe, clica, ele upa, te coloca a classe do seu personagem, coloca o que mudou, né? Então, pô, a tela tá linda, né, mano? Talvez eu faça um vídeo só pra falar sobre customização. Depois, se vocês quiserem, manda aí nos comentários. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou preparando mais tutoriais, o guia de classe e tudo mais. A gente tem um período aí até o lançamento do jogo, né? Então, eu não sei se vou receber acesso antecipado, mas saibam que eu estou aí, grande parte da minha vida, focado em trazer uma cobertura legal do Baldur's Gate 3. Então não deixa de seguir, deixar o seu like, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado. Tamo junto. Playlist no topo da descrição. É nóis. Até a próxima. E tchau. Tchau.